Fala pessoal, é um prazer estar aqui para mais um vídeo aqui em nosso canal Raio-X Preditivo. Se é novo, se está chegando agora, se inscreva, ative o sino de notificação, beleza? Para você ficar antenado com tudo que nós postamos aqui. Deixe aquela curtida também e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Esse é o pedido que eu faço. Na próxima terça-feira, às 20h, temos a nossa live aqui. E o tema dessa semana será os principais erros cometidos. Não só por mim, pelo SATO, erros que nós já cometemos, como erros também que vocês cometem até hoje. E no vídeo de hoje eu resolvi focar em um desses erros e abordar aqui com vocês. E apresentar uma solução para que vocês param de cometer esse deslize no mercado. Uma das coisas que mais acontece com as pessoas e que perdem muito dinheiro aqui. Muitas pessoas perdem dinheiro, a maioria perdem dinheiro. E um comportamento muito comum, acontece bastante, é esse aqui. O cara me compra lá um determinado número de ações. Vamos falar aqui, 3 mil ações. E ele olha lá uma recomendação de uma corretora, de um analista. Falando que essa ação, que custa 15 reais, tem chance, tem capacidade de chegar a 25. Aí ele faz uma conta simples. Se eu comprar 3 mil papéis, eu vou ganhar 10 reais por papel. Puxa, essa operação aqui tem a possibilidade de me trazer um lucro de 30 mil reais. Lucro de 10 por ação, multiplicado por 3 mil, igual a 30 mil. E ele entra na operação. Só que dessa vez, o analista, enfim, quem recomendou essa operação, não estava muito certo não. O papel começa a cair. E aí, quando está caindo para 13 reais, ele faz a seguinte conta. Estou perdendo 2 reais por papel, comprei 3 mil. Caramba, estou perdendo 6 mil reais. Nossa, 6 mil reais. Gente, 6 mil reais é 6 mil reais. Seja para quem tem um monte de dinheiro, como para quem quase não tem. O cara fala assim, meu, 6 mil reais pode ser o salário da pessoa. Vai gerar aquele incômodo, 6 pila. Eu não pensei que essa operação pudesse dar errado. Então ele não contou com a possibilidade de dar errado. Ele só decidiu comprar 3 mil papéis porque ele olhou o possível lucro. Ele só olhou para o upside, para o objetivo, para o alvo, 10 reais. Ele nem trabalhou com a hipótese que podia dar errado. E ele não levou em conta para decidir a quantidade de papéis que ele comprou. Por quê? Se ele tivesse pensado no se der errado, ele ia falar, pô, espera aí, se esse negócio der errado e cair para 13, se eu comprar 3 mil papéis, eu vou entregar para o mercado 6 mil. Não, 6 mil é muita coisa para mim. E aí um comportamento, como eu dizia para vocês que é muito comum, as pessoas fazem o que em uma situação dessa? Abandonam, largam, deixam lá, esquecem. Jogam para debaixo do tapete. Como muitas pessoas fazem com vários problemas que não podem ser resolvidos naquele momento. Deixa lá, daqui a pouco volta. Ouça para longo prazo e tudo mais. E aí ele é paciente com uma situação dessa aqui. Sendo que, na verdade, ele precisaria reagir, tancar o prejuízo, porque isso aqui pode continuar caindo. Nós temos vários exemplos. O mais emblemático atualmente são as ações da Magazine Luiza, empresa Magalu, 20 e tantos reais, quase 30 reais, hoje na casa dos 5, 6 reais. Veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Imagina um cara que pagou 20, contava 19, contava 18, contava 17, ele fez esse cálculo, contava 15, contava 12. Hoje ele abandonou, deixa lá, uma hora volta. Ele pagou 20, hoje está custando 5. Se ele comprou 1.000 ações, ele está perdendo 15 mil reais. Se ele comprou 2.000 ações, ele está perdendo 30 mil reais. Precisamos reagir e estancar esses prejuízos. Qual a sugestão que eu dou? Vai entrar numa operação? Tenha em mente. Beleza, onde ela pode chegar? 25 reais. Está pagando 15, ótimo. Mas pensa no se der errado. Não, se der errado, eu vou vender a 13. Não, se der errado, eu vou vender a 14. Não, se der errado, eu vou vender a 12. Com prejuízo. E aí você decide a quantidade. Ah, eu vou comprar 3.000 papéis. Se eu vender a 13 com prejuízo, porque não deu certo, eu vou perder 6.000 reais. Não, 6.000 reais é muito para mim. Não, então eu diminuo a quantidade. Não, eu vou comprar 1.000. Opa, se eu comprar 1.000 a 15 e estopar a 13, aceito ficar com ela quando bater 14, aceito ficar com ela quando bater a 13,50, mas se chegar a 13, eu pulo fora. Vou perder 2 reais para o papel. Se eu comprar 1.000, eu arrisco 2.000. Ah, não, eu usei 2.000, eu topo perder. Então, eu compre 1.000. Decida a quantidade de ativos pelo stop, não pelo alvo. Porque se você for só pelo se der certo, você vai comprar um monte sempre. Nossa, 10 reais de ganho. Quanto mais eu comprar, mais ganho eu vou ter. E não pensa no se der errado. Vamos aqui trabalhar com soluções. Comprei a 15. O se der errado, eu vendo a 13. 2 reais de prejuízo. Vou comprar 1.000 papéis. O meu prejuízo máximo são 2.000 reais nessa operação. Pense que isso aqui é o ingresso para você entrar na operação. Estou entrando nessa operação. Se tudo der certo, eu vou ganhar uma grana. Vou sair a 25 reais. Comprando 1.000 papéis, vou ganhar 10 pila. Ótimo, esse é o objetivo. Mas, para eu entrar nessa operação, eu tenho que pagar esse ingresso aqui, 2.000 reais. Se tudo der errado, eu já sei quanto é que eu vou perder. Aí, coloco isso aqui como se fosse um ingresso de uma festa. Se a festa vai ser boa, se a festa vai ser ruim, não sei, meu ingresso já está pago. Eu não vou depois ficar choramingando. E pode ser que a festa seja um fiasco, sim. Mas já paguei o ingresso? Ah, fazer o quê? A festa não foi boa. Mentalmente, psicologicamente, você já está preparado. Você já pagou o ingresso. Você já pagou o pedágio antes. E, na melhor das hipóteses, pode ser que você receba o dinheiro de volta do ingresso que você pagou e ainda tenha o retorno esperado. Pronto, psicológico alinhado com tudo que acontecer aqui. Se cair, se subir, você está tranquilo. E consegue administrar racionalmente a sua operação. Isso aqui já resolveria o problema de muitas pessoas que perdem dinheiro no mercado. Basta pensar nessa forma. Mais uma vez, encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Deixe aquela curtida. Tamo junto. E até terça-feira a gente vai falar mais erros, mais soluções para que vocês vão comer desses erros. Tamo junto. Abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho